de alimentação saudável, você de casa tá acompanhando eu e o Marcelo Casagrande no desafio agora vai e nós recebemos aqui em nossos estúdios a nutricionista Daiane Ribeiro que tá dando uma super força pra gente, tá sendo a nossa mão direita nesse desafio. Doutora, primeiramente seja bem-vinda mais uma vez aqui no SBT Interior e hoje você vai ajudar o pessoal de casa também, né? Vamos lá. Bom, primeiro eu queria começar esse bate-papo nosso com uma pergunta minha mesma. A gente tá na dieta aí buscando uma melhor qualidade de vida e eu reparei que antes eu comia muito e agora eu continuo comendo muito na dieta, né? Pra eu emagrecer, por exemplo, mais rápido, se eu tirar um pouco desses alimentos que eu tô comendo, que eu como de três em três horas, o dia inteiro tem coisa pra comer, se eu tirar algum desses alimentos, isso de repente me ajudaria a emagrecer mais rápido ou me atrapalharia. Então, Jéssica, como provavelmente o seu peso já está diminuindo, você vai ter uma necessidade menor de calorias, né? Então assim, a próxima intervenção vai ser essa mudança da dieta, né? Então você está fazendo várias refeições ao dia e agora nós vamos ajustar a quantidade dentro do que você está pesando hoje. Entendi. Então tirar não é a melhor saída? Não, não é a restrição, né? Então você começou perdendo gordura comendo, né? Essa é a melhor estratégia pra perda de gordura. Então tem que comer, mas comer a coisa certa, né, doutora? Sim, é. Você mudou a qualidade, né? Você não deixou de comer, né? Então você está melhorando a qualidade. Ah, ainda bem. Bom, vamos pro telão que a gente separou algumas perguntinhas aqui dos nossos internautas. Bom, a Célia de Campinas está perguntando o que eu faço pra começar a perder peso. Então, Célia, na verdade a perda de peso, primeiro você tem que iniciar observando onde você está tendo o excesso, né? Então assim, não é retirar, né? Não é restringir, deixar de consumir, mas às vezes consumo irregular de refrigerante, lanche, né? E pra começar a perda, essa mudança de hábito, né? Introduzir fruta, salada, legumes, né? Observar o seu consumo de água e observar se ela já está fazendo exercício físico, né? Então faz toda a diferença essa base alimentação com exercício físico. Tá certo. Bom, agora, doutora, a gente vai falar com o nosso repórter lá de Presidente Prudente, o Jota Abreu, que está ao vivo, separou algumas pessoas com dúvidas. Jota, é com você. Manda aí a primeira pergunta pra gente. Jéssica, muito boa tarde a você, boa tarde a doutora Daiane também, especialmente a todo mundo que está nos assistindo aqui no SBT inteiro. A gente está bem no calçadão, no centro aqui de Prudente, o pessoal passando por aqui. Eu encontrei com a Sandy, a Sandy está com uma dúvida, quer fazer uma pergunta pra doutora. Sandy, qual que é a sua dúvida? Boa tarde. Eu como magra desse jeito, o que eu preciso pra ganhar peso? Aí, a pergunta é o contrário do que as pessoas costumam perguntar, né? Quem está mais magro, como é que faz pra ganhar peso, doutora? Então, Sandy, na verdade você precisa observar, aumentar o consumo alimentar, né? E a qualidade, né? Tem que tomar cuidado nesse processo de ganho de peso, em consumir alimentos com calorias vazias, né? Então, às vezes, assim, sai tomando refrigerante, consumindo doce, você pode até ganhar peso, né? Mas você tem um risco de aumentar colesterol, triglicérides. Então, assim, o primeiro passo é aumentar realmente o consumo alimentar. Pode ser que ela tenha dificuldade em consumir em grandes quantidades. Qual que é o ideal? Então, fracione, consuma a cada duas, três horas, esteja sempre se alimentando. Quando chega no final do dia, terá uma quantidade boa de calorias. Legal. Bom, vamos de novo pro telão, que a gente tem mais uma pergunta. Silvana de Caculé, lá na Bahia, um beijo pra Bahia que tá acompanhando aqui a gente no SBT Interior. Jejum intermitente funciona pra emagrecer? Essa também é uma dúvida minha. Sim, na verdade, assim, em alguns casos é interessante, né? Porque algumas pessoas já fazem naturalmente o jejum, né? Tem aquelas pessoas que levantam, tomam café da manhã e almoçam, tá? E continuam se alimentando. O objetivo pra perda de peso, o jejum intermitente, é assim, eu vou ter um consumo menor de calorias. Então, se eu consumo menos, eu vou perder peso. Mas precisa observar os exames, né? Então, tá avaliando muito bem pra isso não trazer um risco pra saúde. Então, não são todos que podem fazer o jejum intermitente, mas dependendo em algum período da sua rotina alimentar. E aí a gente observar, olha, tá estabilizado o resultado. É uma estratégia legal, né? Mas tem que saber introduzir, porque tem que observar como que vai ficar o seu consumo o restante do dia. Então, eu começo o meu dia em jejum, mas o restante. Como que tá o tipo de alimento, a quantidade de calorias, tem que observar isso. E quem vai fazer isso é o especialista. Não adianta começar de uma hora pra outra, né? O ideal seria procurar um profissional pra adequar. Então, a pessoa está afim e avaliar se realmente não terá nenhum prejuízo pra saúde dela, né? Bacana. Bom, a gente tem mais outra internauta, mandou aqui pra gente uma dúvida. Lana, de aqui mesmo de Araçatuba, unhas fracas, quer dizer que estou me alimentando mal? Pode ser um sinal, doutora? Provavelmente sim, né? Então, porque o problema unha, cabelo, até pele, pode ser carência de vitaminas e minerais. Olha só. Então, não é só, ah, então vamos repor vitaminas e minerais. Então, tem que observar desde a base, a alimentação, observar se você está consumindo água, porque você pode até agregar vitaminas e minerais, só que se você não tem água, você não vai absorver corretamente, né? Então, assim, introduzir frutas, as castanhas, tem um índice muito alto de minerais, que é o zinco, o magnésio. Então, assim, introduzir as castanhas, observar o consumo de frutas. Ah, eu gosto só de três frutas. Tá, então tenta consumir, mas quanto mais você variar as frutas, você vai ter vitaminas e minerais diferenciadas também. É, e só um detalhe, eu e o Marcelo Casagrande estamos comendo muita fruta durante todo o dia, também as castanhas sagradas, né, do dia inteiro. E eu reparei, eu mesma reparei, que eu tinha muita queda de cabelo e agora está amenizando. Isso ajuda. Com certeza. Bom, vamos lá então para a Presidente Prudente. O J. Abreu tem mais uma pergunta. J. Abreu, qual a dúvida dessa vez? Olha, agora a gente está aqui ao lado do Fabrício. O Fabrício está todo esbelto aqui, um rapaz atlético, mas tem uma dúvida sobre exercício físico. Fabrício, o que você quer perguntar para a doutora? Qual seria o melhor horário para praticar exercícios físicos? Ah, a doutora pode responder para a gente. O melhor horário é o horário que você gosta de fazer exercício. Na verdade, assim, procurar o ideal, olha, agora eu estou com tempo, né, não foi difícil para você conseguir introduzir um horário? Então, assim, o ideal é o horário que você gosta, né, que você se senta bem. Mas é interessante ter rotina, né, porque assim, vamos deixar para sete horas da noite. Tá, então eu tenho esse comprometimento. Não posso chegar, ah, hoje é segunda, a hora que eu estiver disposto, eu vou fazer o exercício. Então, provavelmente, você vai procurar outras coisas e vai fugir um pouco do exercício, né, então, cada pessoa tem um horário que se sente melhor, né, mas tem que praticar. É só se adequando mesmo, né? Sim, é, tem que ver dentro da sua rotina, né, não é, olha, todos precisam fazer exercício. Sim, com certeza, o exercício é super importante, mas dentro do seu limite, o que é melhor para você. E é interessante sentir prazer, né, em fazer o exercício, porque aí você vai permanecer, né, além de, você tem liberação, sensação de hormonais, sensação de bem-estar, mas você tem que realmente estar presente ali e gostar do exercício, né? É, porque se não gostar, não vai pra frente, né, doutora? Com certeza. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui no telão. Vamos lá, dessa vez a Fabrícia Lopes, aqui de Aracatuba. Por que chocolate amargo não sacia nosso vício por chocolate? Isso é verdade, porque eu tenho comido muito chocolate e eu quero comer chocolate ainda. O que que acontece? Então, é que, na verdade, quando vocês buscam o chocolate, é pra sensação de bem-estar. E o que que gera bem-estar? Açúcar, né? Então, assim, o chocolate meio amargo, ele vai ter uma redução da quantidade de açúcar. E o que que acontece? Quando você consome um chocolate ao leite, um chocolate branco, como tem essa concentração alta, na hora que você consome, abaixa um pouquinho a sua glicemia e você tem aquela sensação de bem-estar. E se você pega um chocolate meio amargo, provavelmente, ou você não gosta do paladar, porque é diferente, né? Então, mas assim, como você pode começar a aprender a gostar do chocolate meio amargo? Com o hábito, porque assim, conforme você foi retirando os doces, que tem uma concentração alta de açúcar, o seu paladar vai sendo modificado, né? Então, porque se eu consumo doce todos os dias depois do almoço, em grande quantidade, eu chego no outro dia e eu quero. Então, é uma rotina. Aí você me fala, nossa, eu não consigo ficar sem um chocolate com alta quantidade de açúcar, né? Então, pode ser que uma estratégia pra ela seja consumir com açúcar, só que, assim, só no final de semana ou, né, controlado. Então, não adianta também você pegar o chocolate meio amargo, buscar essa saciedade que não é igual e consumir em grande quantidade. Ele tem menos açúcar, mas tem gordura, tem outros nutrientes, né? Dicas infalíveis, doutora, muitíssimo obrigada pelas suas dicas, ajudou, tenho certeza, o pessoal de casa. E você de casa não fica triste, não, porque ao longo dos meses, ao longo desse projeto em que o Marcelo Casagrande decidimos aí firmar com vocês de casa, a doutora Daiane vai vir aqui muitas outras vezes tirar dúvidas. Lá no nosso portal de notícias, no sbtinterior.com, tem também outras dicas, né, que ela separa pra você de casa. Então, se você tá nesse rumo aí de melhor qualidade de vida, junto com a gente, acessa lá pra ficar bem atualizado, pra não perder nenhum conselho. Doutora, obrigada mais uma vez. Fica aqui comigo que eu vou encerrar o jornal e a gente fica batendo mais um papinho, tá bom? Obrigada.